Pessoal, passando aqui, encontrei esta árvore, vou mostrar para vocês. Aqui, começando pelo tronco, como vocês podem ver, o tronco bastante carbonizado, casca bastante grossa, como é costume das árvores do cerrado, é um mecanismo de defesa. Se não tivesse essa casca grossa, esse fogo que atingiu aqui, com certeza teria prejudicado o desenvolvimento da planta, mas como ela tem essa casca bem grossa, o fogo passou por fora, queimou a casca por fora, protegeu o interior da planta, seu caule, seu tronco, ela continuou se desenvolvendo, se entortou um pouco, mas foi adiante. Então, que árvore é esta, pessoal? Esta árvore é Enterolobium contortisilicon, mostrando aqui o detalhe das folhas. Olha aí as folhas, esta aqui é apenas uma folha, viu pessoal? Uma folha, com vários foliulos, pareados, bipinadas, está aí. Olha, mostrando aqui mais detalhes das folhas, da madeira, aqui na ponta dos galhos. Olha aí, está vendo? Mostrando aqui o detalhe dos frutos, olha aqui o fruto verde, olha, fruto verde, está aí? Aí o fruto seco, está bom? Olha aqui, o fruto é bem engraçado, vou falar um pouco sobre ele agora. Agora, aqui o fruto, vou tirar aqui esse fruto para vocês verem. Ele é bem aveludado, bem macio, olha aqui, mostrando detalhe, vou tirar esse aqui, que está bem maduro. Olha, as sementes dentro, fazendo a inscrição de chocalho, tem sementes dentro. Tá bom, pessoal? Então, esta árvore é Enterolobium contortisilicon. A família é Fabaceae. Se ficar difícil lembrar o nome, porque os nomes das árvores são um trava-língua, né, para a gente. Então, Enterolobium contortisilicon, nome científico. Família Fabaceae. Nomes populares. Tamboril, timba-uva, orelha de onça, porque tem formato de orelha, né, e orelha de negro. Tá aí, pessoal, esta árvore, ela tem valor medicinal? Olha, não sei. Eu sei que tem um estudo, eu já li um estudo, já vi reportagem também sobre ela, falando sobre uma pesquisa que fizeram e encontraram a princípio ativo, né, que ajuda no combate a vários tipos de cânceres. Então, encontraram uma proteína, uma proteína nas sementes, nessas preciosas sementes aqui, princípios ativos. Agora, pessoal, encontraram princípios ativos. Quer dizer o seguinte, que tem uma, uma árvore tem uma, uma propriedade que pode ser usada no combate ao câncer. Não quer dizer que você pode sair por aí tomando chá dessa árvore que vai ficar curado de câncer, não é isso. Quer dizer que ela tem uma propriedade que, inclusive, não sei se outros estudos comprovaram formas de uso, porque tem disso também, né, você tem que considerar tudo isso. Então, eu sempre adverto o seguinte, não tome nenhum chá, nenhuma erva medicinal sem a orientação de um profissional, um fitoterapeuta, um profissional de saúde que possa te falar se aquela planta vai realmente te ajudar, muitas vezes vai prejudicar. Tem que ter cuidado com isso aí, viu? Aqui tem outra árvore ali, tá vendo? Tá mesminha, né? Então, aqui nós vemos que temos uma comunidade desta árvore aqui. Então, notou aí? Enterolobium contortisilicum, família Fabaceae, nomes populares tamboril, timbaúva, orelha de onça, orelha de negro. Foi encontrada uma proteína nas sementes que pode ser utilizada para o combate ao câncer. Que mais? A madeira desta árvore foi utilizada pelos índios, né, para fazer canoas, porque ela é uma madeira bastante leve. Serve também a madeira para enchimento de portas. Fazer enchimentos, né? Preencher áreas vazias, pequenas áreas vazias, frestas. O que mais, pessoal? Posso falar sobre essa? Ah, sim! Ela foi, também, estudos já mostraram que ela é excelente para áreas degradadas, para reflorestamento de áreas degradadas. Por quê? Ela tem um crescimento rápido. Também, pessoal, ornamental, valor ornamental. Olha aqui, só as orelhas, né? Essas orelhas engraçadas aqui já é. Foi o que me chamou a atenção, até, inclusive, quando eu passei por aqui. Olha, aqui é uma orelha de onça. Porque era assim que era conhecida, né? Orelha de onça. É mais popular, o nome mais popular. Tá aí, pessoal. É uma árvore também bastante ornamental. A floração dela é muito linda. E uma árvore que compensa cultivar, compensa preservar. É... No cerrado, né? E aqui, estou no cerrado do Distrito Federal, perto do setor militar urbano. Olha ali, o setor militar urbano. Perto da hospital da criança. Encontrei essa linda árvore. Então, se você gosta, compartilhe, curta, inscreva-se aí no meu canal. E tenha você também sucesso vital. Tchau!